Nossa, quanta guloseima, Wagner! Pega o microfone, por favor. Como é que você tá? Tudo bem, Nani. E você? Começando hoje, na Tarde Show? Muito bom estar aqui novamente, viu? É, mas hoje é pontapé. Eu senti saudade. Hoje é pontapé inicial, né? É isso aí. Gente do céu, olha quantas guloseimas atrás de mim, gente. Olha a casa de bolo aqui, olha isso. Tem bastante coisa hoje, viu? A partir de hoje tem bolo todos os dias aqui da casa de bolo, hein? Tem bastante doce aqui da Mapilão também, né? Ah, a Marcela vai arrasar, vai ensinar o bolinho de pote ali, a sobremesa, só essa. A Ladochela é um sucesso. Presta atenção, deixa eu ficar desse lado aqui, porque eu tenho que mostrar pra você me contar. Olha isso, gente, bolo caseiro, agora na Tarde Show, pra alegria do Márcio. O chumaço tá no céu. Maravilhoso. Conta, Wagner, pra gente um pouco desses sabores da casa de bolos. Pois é, hoje a gente trouxe algumas coisas que vai ajudar bastante a refrescar nesse calor tremendo que a gente tá passando agora, né? Então nós temos aqui os bolos no pote. Sim. Aí eu trouxe, inclusive foi até coincidência da Marcela Pilão, né? Porque ela tá ensinando a fazer ali o abacaxi... Com coco. Com coco, e nós trouxemos também o abacaxi com coco aqui. Quem quiser, na casa de bolos, são mais de 300 lojas no Brasil. Deixa eu só ver essa chamadinha que fizeram aqui em sua homenagem, vamos ver? Imagina a tela. Música Música Como é bom reunir a família. Pra que a vida tenha mais dias assim, em 2010 nasceu a Casa de Bolos. Hoje são mais de 300 lojas fazendo bolos como se faz em casa. Com carinho, qualidade e muito sabor. É simples ser feliz. Afinal, existe sempre uma casa de bolos pertinho de você. Casa de Bolos. A maior franquia de bolos caseiros do Brasil. É, a casa de bolos tá poderosa, hein? Tamo, tamo no Brasil inteiro, viu, Nath? Graças a Deus. A maior franquia das casas é muito bom, né? E tem todos os sabores, né? Sim. Quantos sabores de bolos tem lá? Agora nós temos mais de 69 sabores. Qual mais saído, mais pedido? Os três mais top? O mais top é o fubá com queijo, o fubá com goiabada também, é uma delícia. O pessoal pede bastante. O banana com canela, laranja, formigueiro. Os tradicionais, né? São os mais tradicionais. Milho verde também, né? Lembrando que tá, ó, tudo prático também. Você pode chegar lá e escolher o bolo que você quiser, tá pertinho de você. E tem essa novidade agora que são pequenininhos também, que é o bolo no pote, né? Exatamente, exatamente. É super prática, individual, você pode levar pra casa. Na bolsa. Na bolsa. Na lancheira, mandar pras crianças comer suas aulas. Exatamente. Adorei. E é refrescante, né? Nesse calor ajuda bastante. Aqui nós temos o... O brigadeiro. O formigueiro. Formigueiro, baby. Por quê? Se você tá fazendo uma dieta ou se você mora sozinho... Pode comprar pequeno. E gosta de um bolo, você compra um bolinho pequeno, que é um bolo baby. Cenoura com chocolate, todo mundo ama. Que é natural, reforçado. Toalha felpuda, que também refresca bastante. Isso. Bolo gelado. Tradicional. E esse é um bolo que eu ouvi falar que você gosta bastante, que é um bolo de laranja. Laranja, o mais básico, né? Adoro. Qual o telefone pra gente lá conhecer? Olha, nós temos o... 37960300? É isso aí. Essa é a nossa matriz, mas se você quer acessar, se você quer descobrir se tem uma casa próximo de você, é simples. Acessa o nosso site. www.casadebolos.com.br Digita o nosso... Digita o seu CEP e ele vai te trazer a loja mais próxima de você. Adorei. Muito obrigada. Um monte que tem aqui, viu? Com esse cheiro aqui que eu vou falar, hein? Fala sério, hein, Márcio? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho